Aeração pela ocorrência, com essa violeta que o mundo não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava o saluto feio doendo E acendeu na paz pra relaxar Passou com o coitado da pê, pegou o tapão de galé E o chute na pele do lugar Foi cantado por pensar que o caminho assistiu O acidente provocado por essa me perder Faz onda que deveu mais, atropelou O padre desnou, na porta da igreja Entruído, nada mais faz sentido São tantas drogas, porque só o seu coxinho é proitado Maresia, maresia, maresia Roda com a sua boca, com a mão na pistola O povo não põe só com o cachorro, com a cachorra Abre, a boca, a boca, a boca, a boca Entre outra cachorra, o índio quer A pertenciária, o índio fora da lei Conhecendo os criminados de verdade Entrando, saindo, ficando cada vez mais perigosa Na sociedade, a incomparidade Só o, o sorteio da prisão Pra, reduzir a supernotação Todo o tempo nos fez Teres executados pelo mundo dessa noite Por luto, sorteado Branca, porra, calma de todos os presos Peraí, vamos pôr o cachorrinho da paz Eles começaram a ir E espantaram o velho índio A ver o poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é outra, não muda demais Eles querem acabar uma violência Mas a frase é só E a lei encontra a paz E assim, tudo o índio continua A pertenção, mas se você quer comprar É mais fácil que pão Foi bem-vindo e perdido pelo espeito Os palitos que marcaram tarde O índio na prisão Marisinha, seja o marido Marisinha 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 O que é isso?